Música Almoços, e o almoço, cara? A gente tá esperando aqui até agora e nada pra comer, velho? Nem, então demorou bastante Vai, Mike, Mike, aquela música lá, vai, vai Pensando bem, eu gosto mesmo de você Ô, Mike, por que você não tá fazendo um almoço? Ô, é que o fogão estragou, velho Nossa, não tem nada pra gente comer, sério, eu tô com muita fome Nossa, tá roncando minha barriga já, cara, sério Hoje, pera, 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 cadê, Cronos, cadê a lista de tarefas, mano? Hoje a tarefa do dia era Spock e Mike tomar conta da cozinha, não era, velho? Eu vi, eu tô com muito na cozinha Vou pedir uma pizza, pede uma pizza, mano, não pode deixar a cozinha Eu tô com fome, eu tô com fome, seguinte, seguinte, seguinte Quem pediu, quem pediu o carteiro? Alguém, você tá em cima do morro, você pode sair, por favor? Ah, tá, desculpa, é o seguinte Tô com fome, e tem o carteiro lá, ele tá com uma comida grande Alguém trouxe comida? É pra mim, é pra mim, é pra mim Alguém pediu alguma coisa? Minha pizza, minha pizza, minha pizza, só isso Pera, velho, calma, Mike, o que você pediu, velho? Mike, o que aconteceu? Eu pedi um fogão novo, galera, já que o nosso estragou Caraca, eu pedi um fogão Nossa, mano, Mike, que entrega é essa que você viu o pergunte? Vê o índio entregar Rapaz Quem ser Mike, mim, pegaram o fogão Olha, eu vou pegar aqui o fogão, moço, vou levar lá Chega aqui, ó O antigo, o que você fez com ele, Mike? Ah, joguei fora no lixão Caraca, eu voltado, é, mano Fiquei bravo, galera Eu tava fazendo a pipoca, dei o fogão pra não funcionar Estourou tudo na minha cara, eu peguei e joguei fora Mas vocês esqueceram que o fogão a gente precisa ir pra cozinhar Mas ainda falta, sei lá, os alimentos, né? Tô com fome, moço Pera, dá uma olhada Não, moço, dá uma olhada nas gavetas aí Tem miojo, tem miojo Nossa, pior que não tem... Calma, calma, calma Cauê, o que você fez com o estoque de comida que tava todo nos armários, mano? Não fui eu, prometo, eu só comi uma Ah, cara, eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideia Pera, moço, antes de você falar a sua ideia, Cauê Você não gastou toda a nossa comida com aquele seu peixe, né, velho? Cala a boca, meu peixe tá vivo Meu peixe... Você acha que o peixe come pizza? Não come, eu como Mas não fui eu, mas não fui eu, não, não, não Depois fala do seu berimbau Mano, eu não vou falar não, mas tinha um cara que eu não vou falar em nomes Mas tinha um cara que às 10 horas da noite, 11 horas Não olha pra mim não Vinha comer aqui e eu só ficava de olho Eu não vou falar não Pera, moço, pera, pera, reunião, reunião Não tô passando bem, não Reunião, galera, reunião da casa aqui, urgente Calma, calma, pé aqui Você vai passar bem agora É reunião da casa, todo mundo sentado na mesa Quando é o momento reunião, velho, ferrou Mike, você, mano, você vai ser o juiz Foi o peixe, eu falei, eu falei, foi o peixe Tô sentado na mesa, tô sentado na mesa Ó, reunião, por que convoquei a reunião? Porque nosso estoque de comida foi gasto E os suspeitos dessa vez é o Cauê gastando nossa comida com o peixe Tô olhando pra ele, tô olhando pra ele Ô, Mike, você tá sentado na mesa Ô, Mike, você tá na cadeia, tá sentado na mesa Fala, Cronos, pode falar Eu acho que a gente deveria fazer uma votação, hein Qual, que votação? É BBBs aqui? Mano, não, não, uma votação, porque, velho Agora tem que fazer uma votação pra ver quem é o cara que comeu todos os alimentos Já tô no paredão, já tô no paredão Mano, o arco do Cauê tá no paredão, velho Já tô no paredão, eu voto aí por questão de afinidade no Cauê Nossa, mano, eu também voto no Cauê, velho Não, pera aí, deixa eu falar Eu também voto no Cauê, mano, por questão dele gastar comida com o peixe dele morto, velho Pode olhar a câmera, eu acho que foi o Sr. Berimbau, velho O Sr. Berimbau, ô, por que todo mundo acusa o meu gato, hein, o gato quietinho, você fica dormindo Falando nisso, cadê, mano, cadê os animais, mano, os animais tão aqui no lugarzinho, ó, o Sr. Berimbau não foi, cadê o Sr. Berimbau? Ah, o Sr. Berimbau tá aqui, ó O Berimbau fugiu? Tá gordinho, Sr. Berimbau, ó, tá vendo, ó Tá nada, ó, se for ver, ó, todos os animais tão no mesmo tamanho que sempre Cauê, cadê o seu peixe, velho? Mano, pode olhar lá, vocês já mataram ele Mas já virou um tabarão, né, pelo menos que ele comeu Não foi o que comia comida, não foi o que comia comida Calma, não, mãe, calma, não entra no meu quarto, não, tem que bater na p... Maqui Maqui, você já tem a solução já, velho? Não foi o que comia, mas enfim, eu olhei aqui no celular e tem uma feira aqui perto, a gente pode ir lá comprar comida e a gente mesmo cozinhar, o que que você acha? Eu posso trocar uma música antes? Peraí, 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 vocês têm dinheiro? Eu tô... Eu também tô, mano, ó, eu tô com fome e sem dinheiro, eu tenho certeza que foi o pé que eu cauei que gastar... Mano, eu acho que eles tinham que pagar Eu tenho que ir no fogão pro ferro velho e tá aqui o dinheiro, ó, dá pra gente comprar Uuuuuh Caraca, ostentação assim? Tá, moço, até que horas fica aberta a feira, velho? Deixa eu olhar aqui, hein? Meu Deus, a gente precisa ir rápido, já tá fechando, vamo lá, vamo lá, vamo lá Nossa, vai, bora, 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 bora Mano, olha, eu prefiro ir a pé do que pegar o metrô dessa vez, cara, esse metrô tava lotado, mano, e o Cauê... Nossa, eu não sei se era o suor do Cauê ou do PEC, certeza É culpa do Berimbau É, mano, é culpa dos... O PEC, a gente ia... Mano, vamo embora Vamo embora Ô, peraí, volta aqui, volta aqui, se eu não ficar sem comer, hein? É, volta Dá a parte de vocês aí, pode não Não, os caras querem ir embora sim Galera, olha que legal, que que é... Nessa... Tá tendo a feira aqui e eles tão vendendo frutas e desse lado aqui tão vendendo carnes, mano Olha, dá pra gente aproveitar o fogão e tal fazer um sanduíche O Cauê entrou ali na beira com isso Não, dá licença, eu tô trabalhando aqui agora Ô, galera, e quando vocês compram aí comida, eu vou conversando com essa menina linda aqui, aí tudo bem Cadê o PEC, mano? Ô, PEC, essa menina parece um pouco autêntica, né? Vamo conversar, né? Vamo conversar, né? Nossa, tem um toco Mas, ó, vamo focar aqui na feira Seguinte, Spock e Mike estavam responsáveis pelas comidas de hoje Qual que era o cardápio de vocês que vocês iam preparar na cozinha? Eu tava pensando em fazer aqueles sanduíches mais artesanais, sabe? Gurguiça Gourmet, né? Gourmet Aqueles gourmê, moço? Sim, sanduíche gourmet Mas é que esse sanduíche é caro demais Tá, a gente vai comprar os ingredientes e fazer que sai mais barato, filho Ah, tá E na feira é mais barato também, ó, a gente vem direto da fazendinha Só o dinheiro, só o dinheiro aqui, ó Tá, moço, ó, eu vou dar uma olhada aqui O que é isso que você tá ostentando, hein, moço? Gostar, tá sofrendo normal Ah, o Mike, você entregou tudo pra ele, mano? Ó, galera, como eu sou um bom morador da casa Você tá aí, não Eu tô atendendo o pack aqui, ó, mas como eu sou um bom morador da casa Eu penso em todo mundo, então olha aqui, ó, deixa eu falar aqui com a moça Ó, ela tá vendendo alface Eu vou comprar uma alface pra cada um, tá? Ela aceita o violão em troca aí, ó? Ó, eu comprei queijo também Ah, tomate, ok? Eu vou comprar uma tábua pra gente poder cortar uma faca Moço, a faca lá em casa sumiu, né? Sim, sumiu Prato, porque devem ter quebrado Ô, eu quero uma pizza O que? Moços, ela tá vendendo um pastel de flango por 32 reais, meu Deus Essa mulher é louca, essa mulher é louca O que? Meu Deus Ó, uma, agora é uma coisa séria Não deu pra eu comprar pão, velho, eu tô sem dinheiro pra eu comprar pão Alguém compra lá, por favor, velho? Nossa, eu vou comprar, eu vou comprar Tá, moço, eu só tô com mais 3 reais, velho A gente vai ter que economizar muito Eu tenho dinheiro aqui Eu tenho mais 2 aqui, então Ah, junta aí, junta aí, galera Vamos fazer a... Deixa eu contar a outra Eu tenho 2 reais, eu tenho 2 reais Ô, na moral, toda vez que eu precisar de dinheiro é só virar pra vocês Eu tô precisando de um carro novo, de uma casa nova Não é assim Tô precisando de umas coisas, de uns móveis no meu quarto Ah, mas aqui, ó, outra coisa também legal que a gente pode comprar aqui na feira Aproveitar o açouguezinho aqui do lado Aqui, ó, tente, aqui, ó O que é, moço? Cadeira do seu quarto Olha, galera, quem... ó, eu vou falar as carnes que... peraí Quem gosta de comer carne de boi, de frango e de peixe, ó, vamos definir aqui Isso é quem come boi, velho Tô, se o que ele falou, vai uma maminha Hum, eu gosto, hein, pega picanha, pega picanha Picanha só quero tá triste ou feliz, velho Vai uma maminha, é muito bom, né Eu gosto de pescar meu próprio alimento Nunca comeu maminha? É mó bom, porra Olha Galera, eu sei... Não, Poc, como assim? Tô pescando o peixe do Cauê, tô achando ele Iiiiiiii Ó, gente, que eu prefiro bacon É, então, eu tô comprando tudo aqui, moço Pra gente chegar em casa, ó, deu pra comprar bastante coisa Vamos voltar pra casa, então, e preparar Moços, eu comprei um prato pra cada um E, por favor, né, eu não vou citar nomes Cauê, não quebre o prato, tá? Caralho, eu sou o que? Um ogro? Eu acho que sei lá Assim, pro seu nome ter sido citado, Cauê É, coisa boa, não, não, não O que que eu ganho mais? Falou pra vocês aí Tá bom, é, então, e como que a gente vai voltar, moços? Já que é... Ah, eu vou de a pé, vou de a pé Correndo, vou com o Mike Então, bora, já vão chegar todo mundo com fome em casa, vai Então, ó, como eu comprei as coisas lá na feira, moços Eu vou ajudar você e o Spock aqui hoje na cozinha Ah, Cauê, Cronos e Peck Vocês estão convidados a participar do MasterCasaChef, velho Oi, 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 oi Ah, pode continuar, achei que eu tava... É, então, Peck, eu ia preparar pra você, mas agora eu vou preparar pro Cronos Mike, você vai preparar pra quem, velho? Vou preparar... Como é que funciona o MasterCasaChef? Vou preparar pro Peck, vou preparar pro Peck Tem que ser pra todos, o Chefe Cauê, vou preparar o seu, seu lojão Ó, toma aqui, Spock Tá aqui, ó, o seu negocinho também pra você preparar o seu sanduíche Esse daí é o seu e o meu vai ficar aqui, ó Bom, os ingredientes que eu comprei, Mike Primeiramente, coloque os pães aí que você comprou, velho Aqui, ó, tá o pão, toma aqui o pão Será que vai ser bom? Moço, aí já começou errado, você colocou a parte debaixo do pão, velho Cadê? Cadê? Você colocou a parte de cima, cadê a parte de baixo, velho? Relaxa, Mike, relaxa que eu vou fazer os ingredientes ainda Eu vou fazer o sorriso pro Peck, então ele tá ferrado Ô, Peck, o que 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 tá? O que que você acha dessa edição desse Master aí? Olha aqui, ó Os competidores não estão ao nível que nós gostaríamos que estivessem, né? Moço Você pode ver que o Spock pescou o próprio peixe num esgoto, né? É, tá querendo dar pra isso Será que vai ser... E o Authentic dos games não sabe utilizar o... Ó, olha aqui, ó Eu já, aqui ó, aproveitando aqui, ó Tá a faca aqui pra quem quiser Eu vou dropar aqui os legumes Eu vou preparar o meu a minha maneira, ó Spock Eu também Spock e Mike Mike, põe um pouco de carvão aí no fogão, por favor Eu coloquei, ó E você, Cronos, o que que você tá achando? Eu realmente, eu acho que houve um pouco de despreparo Ai, caramba, eu tô... Moço, moço, acho que... Eles tão pisando no pão Você lotou ali, ó... Opa, opa, acho que tá estourando Opa Eu coloquei o fogão Você viu que ele pisou em cima do meu pão ali, né? Ó É, é A nota dele vai ser razoavelmente, né? Galera, dois, né? Vocês podem, vocês podem, por favor, ficar em silêncio Porque nós estamos preparando aqui a comida Mas o chefe... É uma obra de arte isso aqui Nossa, não Por favor, vem para Caraca, mano Ô, o Mike fez o x saladão ali, hein, velho Vegetariano, vegetariano Pro pé aqui, ó Pro comer sem carne Olha, Mike Caraca Primeiro é... Pera, deixa eu jogar um pouco de tempero Pode jogar um pouco de tempero Moço, acabou o combustível aqui do meu fogão Socorro, meu Deus Socorro Vou jogar tempero Vou jogar tempero Vou jogar tempero no sandwich do pack Ô, ô Eu preciso da tampa do pão Ai, isso aqui não é? Galera, acabou Mike, me dá um pouco de carvão Bota carvão aí dentro do fogão de novo Ai, eu coloquei no... Pera, caça bacon Tô assando uns bacon Eita, o bacon pulou pra fora, mano Caraca, mano Eu acho que não tá saindo muito bem Fecha a porta, fecha a porta Eu acho que, eu acho que tá uma merda Calma Por favor, eu acho que tá bem... Mano, eu só tô... Eu só tô assistindo, velho Calma que vai dar tudo certo, mano Eu acho que tá muito ruim Pão e queijo, velho Ô, mano O fogão que pegou tava... Como que eu pego o lojo? Tava podre, velho SX... É, shift... Muito bom, né Pão, queijo, pão Eu não vou comer esse Se eu não achar devidamente Aí, ó Uh, o bacon tá pronto, galera Tô mais um sujeito em casa, velho Tô um quente Tira o meu lojo e te leva pro camelo, vai Tô até com medo de servir ele, mano Mike, cê pegou meu bacon Cê pegou meu bacon Bota aqui no... Daí pra que eu botar no meu sanduíche, por favor, mano Jogo no chão Vou fazer mais um pão aqui agora Opa Cara, olha como tá ficando bonito Eu não queria falar nada, não Mas... Enfim E eu vou colocar aqui, ó Mais um cheddarzinho aqui em cima Aqui, ó O sanduíche de pão Ó Cronos Tá aqui... Está em minhas mãos Olha... Olha esse sanduíche aqui, mano Cê nunca viu nada como isso, velho Tá preparado para degustar? Todo mundo... Mano, eu tipo assim... Eu tô esperando ainda o meu O meu competidor ainda está fazendo Eu acho que... Coloca o meu pão, mano Coloca o meu pão O sanduíche de pão O... O meu sanduíche é... Bem columoso É só entrar isso daí, né, velho E eu tomo pra dar o gosto E aí, Cronos? Assim, é... Tá dentro das expectativas? PEC Calma, eu tô tomendo ela, ó Ó... Tem muito tomate Tem muito tomate Eu não vou conseguir comer isso aqui Eu não gosto de tomate Nossa, velho É... Você acha seu prato digno do Masterchef? É... Eu realmente acho que ficou um pouco a desejar, né Eu acho que você é uma merda, esse prato Tchau Nossa, mano Ô, na moral, velho Só que em casa... Vou cuspir o seu prato Cronos, Cronos Coloca aí em cima de novo a... O hambúrguer Vem cá, vem cá Vem cá Spock e Mike, velho Onde é que essa galera está criticando demais? Só que a gente faz Vamos sentar na mesa e vamos comer, velho Eles que se viram Aqui, ó Cronos, PEC e Cauê Tá tomate aqui Tá alface aqui, velho Tá tudo... Olha o que seu prato fez comigo, autêntico O que, mano? Nossa... Descobrimos quem estava cagando na casa, velho Iiiiiiii Só falta gritar para o sanduíche natural Enfim, Mike Bom apetite para a gente, né, velho? Eu vou comer só a folhinha hoje Nossa, mano O meu sanduíche está bonito, hein? Caraca Ai, galera, essa carne aqui está um pouco crua Estava errando Que isso? O cara está aqui comendo um terráque? É sério, meu Meu sanduíche está muito bonito, velho Nunca mais vou conseguir repetir um ato como esse Mas, galera Bom, deixa eu comer aqui E a gente se vê no próximo episódio Tchau 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 Tchau